Olá, a estrela de reality da TV americana Kim Kardashian, que foi vítima de um roubo à mão armada em Paris, deixou a França nesta segunda-feira depois de ter sido interrogada pela polícia. Informaram fontes próximas ao caso. Kim foi para os braços de seu marido em Nova York após ser imobilizada e roubaram 9 milhões de euros em joias. A multimilionária de 35 anos, mãe de dois filhos e esposa do rapper Kanye West, se refugiou em seu apartamento luxuoso. Voltamos a qualquer momento com mais informações pra você aqui no DM News. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri